O que é? O que é que tá na minha casa? Sou o diabo, quem quer saber? O diabo não ganha vida aqui não, rapa fora! Tinha que falar em diabo aqui nessa casa! Herégeo! Então tudo bem! Tá na minha casa! A culpa é minha! É, você está no meu país! E se dá, e daí? Cuidado mais! Vou te matar, irmão! Eu não tenho droga nenhuma! Dane-se! Eu me dano! E você se dano? Vá para o inferno, desgraçado! Você tem que ser tão hostil! Se desgraçado! Peraí, peraí! Você tá me xingando? É isso mesmo? Aparece aí, ô otário! Faz isso ou morre, cara! Com a bala na cabeça, vai mexer nesse seu cabelão aí! Come bala aí! Amigo, a gente só quer conversar! Quer conversar? Então tá, vai lá! A gente não é da imigração! Eles não estão ouvindo você, porque eles estão atirando em você! Atirando de desgraçado! Numa palinha apertada, atirando com essas almas! Droga! Eu tenho que voltar para os meus filhos em casa! Droga! Eu tenho que voltar para os meus filhos em casa! Filho da mãe, você matou o meu irmão! Atira! Atira! Atira logo deles! Eles me acertaram, cara! Me acertaram! Eu tenho que voltar para vocês! Eu te peguei! Droga! Eles mataram os carotos! Querem me matar! Estão matando todo mundo, droga! Droga! Vem me matar, desgraçado. Vem, você não me pega vivo. Tem três segundos para largar a arma. Eu tenho um presente para você. Um bom presente para você. Eu vou te matar. Não me mata, não me mata. Não me mata. Bala, cara. Bala, sabe? Dá licença. Tudo bem, mano? Desculpe. Pede desculpas ao cara. Desculpe! Desculpe. Desculpe, eu te dei... É que, sabe, você é desrespeitoso. Mas não quer dizer que eu tenho direito. Eu não tenho. Dá licença. Usa. 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 Ai, desgraçado. O interessante é que ele não está nem um pouco chateado. Eu não sei de nada, cara. Eu ainda não perguntei nada para você. Eu não sei de nada. Eu estou dizendo, irmão. Eu não sei de nada. É verdade. Para de mentir. Para de mentir. Para de mentir. Você sabe de alguma coisa. Olha, eu vou ser gentil. Sabe de alguma coisa. Vamos perguntar para os outros meliantes. Olha, espera aí, mano. Não, não. Vamos tentar. Tá legal? Vamos tentar. Vamos falar com eles. Olha aqui, meu bom. Pode me dizer quem... Quem estava dirigindo o Suburban Preto? Hum? Ih, ele não sabe de nada. O cérebro dele está embaixo da mesa. Ih, caramba. Ele não pode dizer nada, Mark. Ele está todo ferrado. E o que é que tem isso? Suspeitos mortos não podem dizer nada. Parece que suspeitos vivos também não querem dizer nada. Então eu vou matar logo esse cara aqui para economizar nos relatórios. Pelo amor de Deus, cara. Eu não sei de nada. Eu não faço segurança de ninguém. Ele, ele é que faz segurança. Ele não deixa ninguém tocar na câmera. Qual é? Pelo amor de Deus. O que é que tem na câmera? Olha aí...